O Catar. Os holofotes iluminam o circuito de Losail e a qualquer momento as máquinas da Moto2 ligarão-se. Estamos indo para o grid da Moto2, onde engenheiros e mecânicos ajustam os últimos detalhes antes do começo da corrida. O grande prêmio do Catar de Moto Velocidade começa daqui a pouco aqui em Doha e os pilotos estão... O Catar de Moto Velocidade 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.